Vicar falando a mais 10 e pergunta, Mike, é verdade que você já escreveu roteiros para o grupo explosivo Hermes e Renato no passado? Não, não, não. Eu escrevi um livro, eu nem conheço muito esse grupo não, mas eu escrevi um livro que ficou bem famoso, né, vocês já devem ter ouvido falar, que é o Senhor dos Anéis. Não tem como, não foi você, cara. E se é mais uma das suas histórias, você está falando que virou alguma coisa... Não foi o Paulo Coelho que fez esse bagulho, mano? Não, 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 esse fui eu mesmo, soube o condado ali de Betim, né, aí são todas figuras que simbolizam alguém, né. Os Hobbits são mineiros, mano. Você está falando que os Hobbits são mineiros. Ele transcreveu o Gordura, ele fez uma... O cara está começando a me irritar, mano, esse cara está começando a me irritar, mano. Calma, calma, Gordura. Agora os Hobbits são mineiros, mano. E o Gandalf? Gandalf é... Por exemplo, o Gandalf? Gandalf vai dizer que é o Osvaldo... Que é quem, por exemplo, sei lá, mano. Exatamente. Osvaldo Montenegro? Osvaldo Montenegro. Osvaldo Montenegro. Pô. Independente deles serem mineiros ou não serem, esses anéis aí, o Senhor dos Anéis, me lembra aqueles anéis de cebola milanesa, são deliciosas. Você acabou de assistir um corte de PodTrash. Deixe o like e se inscreva no canal para não perder mais cortes como esse. E não deixe de visitar a nossa loja habitual.